O meu medo, eu formulá-lo de modo abstrato, é o do inconseguimento. O inconseguimento de eu estar num centro de decisão fundamental a que possa corresponder uma espécie de nível social frustracional derivado da crise. Mas também tenho medo que a crise não me permita até, eu diria, espaços de energia para ser mais criativa. Há sempre esse medo. É também o do não conseguimento. E tenho medo do não conseguimento ainda mais perverso. O de a Europa se sentir pouco conseguida e de ela não projetar para o mundo o seu soft power sagrado, a sua mística dos direitos, a sua religião civil da dignidade humana. Tenho medo do egoísmo. Tenho medo do egoísmo que nos deixa, de certo modo, castrados em termos pessoais e que nos deixa castrados em termos coletivos. Que não permita aquilo que os franceses chamam reussir, o conseguimento pessoal e coletivo. Tenho medo do não conseguimento. Tenho medo do egoísmo. 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 Tenho medo do egoísmo.